Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de circuitos especiais. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Quando a chave está aberta, a corrente total do circuito é de 1,5 ampere. Com a chave fechada, a corrente total que passa a ser de 2 ampere. Calcule a força eletromotriz de E e a resistência interna do gerador. Bom, nessa questão, ele está falando em gerador. Então, a gente tem que lembrar que a lei de Poilett, que ela vai ser aplicada quando eu tenho um gerador ligado a resistores, ela pode ser feita da seguinte maneira. Corrente elétrica é igual à força eletromotriz, divididos pela soma dos resistores. Nessa questão em específico, ele está dando duas situações. Primeiro, ele está falando que a chave está aberta e que a corrente elétrica no circuito é de 1,5 ampere. Depois, com a chave fechada, a corrente elétrica passa a ser de 2 ampere. Não é? Então, a ideia do problema é você resolver isso aí com as duas situações propostas. Então, presta atenção. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser quando a chave estiver aberta. Com a chave aberta, deixa eu botar o desenho aqui embaixo, o que vai acontecer? Chave aberta, essa parte aqui do circuito não vai existir, certo? Como se não estivesse passando corrente elétrica aqui. Aí, note o seguinte, a gente tem aqui dois resistores em série e dois resistores em série. Porém, esse cara está em paralelo com esse aqui. Então, a gente tem que lembrar que resistores em série, a resistência equivalente é a soma dos resistores. Então, eu vou botar o quê? 40 mais 5 é igual a 45. E a resistência equivalente aqui vai ser igual a 10 mais 20, que vai ser igual a 3011. Então, essa parte aqui do circuito, ela vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho o meu gerador, né? E o meu gerador, ele agora vai ser ligado a esse arranjo aqui, ó. Aqui eu teria 45 ohms, aqui eu teria 30 ohms, e aqui a resistência R, que a gente não sabe qual é. Beleza? É como a gente também não sabe qual é a força eletromotriz. Agora, a situação aqui é a seguinte, eu tenho dois resistores diferentes, ó, resistores diferentes em paralelo. Então, quando eu tenho resistores diferentes em paralelo, a resistência equivalente pode ser calculada assim, ó. R1 vezes R2, R1 mais R2. Então, a minha resistência equivalente vai ser 45 vezes 30, 45 mais 30. 45 vezes 30 vai dar 1.350 divididos por 75. 1.350 divididos por 75, isso vai me dar 1811. Agora, usando a lei de Poilet, pra eu descobrir qual vai ser a relação entre a força eletromotriz e a resistência do meu gerador, vai ficar assim, ó. A gente sabe que a corrente elétrica é de 1,5 ampere. Então, eu vou colocar aqui, ó, que I é igual a força eletromotriz divididos pela soma dos resistores. Então, vai ficar 1,5 é igual a força eletromotriz divididos por 18 mais R, que é a resistência interna que a gente quer descobrir. Então, vai ficar assim, ó, força eletromotriz é igual a 1,5 que multiplica 18 mais R. Fazendo a distributiva, vai ficar força eletromotriz é igual a 1,5 vezes 18 vai dar 27 mais 1,5R, beleza? Então, achei a relação quando a chave está aberta. Agora, a ideia do segundo caso é quando a chave, ela está fechada, né? Quando a chave está fechada, o que vai acontecer? A gente vai ter exatamente esse cara aqui, ó, ligado dessa forma aqui, né? Então, a chave foi fechada. Nessa situação, nota que esses dois aqui ficaram em paralelo e esses dois aqui ficaram em paralelo. E depois, eles ficaram em série. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio daqui. Resistores diferentes em paralelo vai ser o quê? Rec é igual a 40 vezes 10, 40 mais 10. Então, vai ficar 400 divididos por 50, que é a mesma coisa que eu pegar 40 e dividir por 5. Isso vai me dar 8,11. Aqui, a resistência equivalente vai ser 5 vezes 20, 5 mais 20. Então, vai ficar 100 divididos por 25. Isso aqui vai me dar 4,11. Então, a minha, o meu circuito, né? Ele vai ficar assim, ó, né? Os caras vão ficar em série. Aqui, eu vou ter o de 8 ohms e aqui eu vou ter o de 4 ohms. Aqui, a eletromotriz e aqui o R. Lembrando que a força eletromotriz e o R, nos dois casos, são os mesmos, tá? Porque eles estão sendo submetidos ao mesmo gerador. Então, essa situação aqui agora vai ser o quê? Rec é igual a 8 mais 4. Isso vai me dar 12 ohms. E o meu circuito da forma mais simples, ele é dessa forma aqui, ó. Onde aqui é a eletromotriz, aqui é o Rzinho, e aqui eu vou ter um resistor equivalente de 12 ohms, beleza? Aplicando a fórmula do gerador, sendo que a lei de Poilett, né? Sendo que a corrente elétrica é de 2 ampere, vai ficar assim, ó. 2 é igual à força eletromotriz, que divide, né, 12 mais R. Então, a força eletromotriz vai ser 2 que multiplica 2 mais R. A força eletromotriz vai ser 24 mais 2R, certo? Então, essa aqui é a minha outra relação para a chave fechada. Agora, como a força eletromotriz é igual, já que o gerador é o mesmo, a gente pode escrever o seguinte, ó. Eu vou botar aqui no cantinho, ó. Como a eletromotriz é igual nos dois casos, a gente pode dizer que 27 mais 1,5R vai ser igual a 24 mais 2R. Então, 27 menos 24 é igual a 2R menos 1,5R. Então, 0,5R vai ser igual a 3. Então, R vai ser igual a 3 divididos por 0,5, que pode ser multiplicado por 10 em cima e embaixo, vai ficar 30 divididos por 5. Então, eu sei que a resistência interna do meu gerador é de 6 Ohms. E qual vai ser a força eletromotriz? Se eu substituir aqui ou aqui, vai dar o mesmo valor. Então, eu vou fazer assim, ó. Força eletromotriz vai ser 24 mais 2, que multiplica 6. Então, a eletromotriz vai ser 24 mais 12. A eletromotriz vai ser de 36 volts. Beleza?